Olha, era uma vez, dois amigos felizes, humm, esse leão já tá bom né, o meu tá meio cru, mas tá bom, ai ai, comer peixe cru com arroz refinado é muito bom, eu tô comendo um, literalmente um cocô cru com um pouco de lar, nossa que gostoso, ei amigo, 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 que tal apostar uma corrida, vem aqui na linha então, para mim testar suas habilidades, um, dois, três, nossa amigo, você é meio rápido, Como você ganhou? Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível Amiga, eu tô chegando na tua casa Tum, 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 ah, aqui não tem pão velho, seu vago Ué, pensei que você gostasse de pão velho É verdade Enfim, eu posso entrar? Tá, vem Aqui É, você tem a esmeralda sagrada né Eu, eu acabei de guardar ela no meu bolo Ó, sim Pera, eu vou colocar ela aqui no chão Meu Deus, que barulho é esse? Ah, meu Deus, esse barulho parou, você ouviu isso? Pera aí, eu tô pegando aqui no meu bolso a minha esmeralda sagrada, pronto, coloquei no chão Mano, vamos ver Vamos ver o que que foi isso Ah não, um churiço, isso quer dizer que... Tenho mais valor de churiço Amigo, e agora? Eu não quero morrer Eu não quero perder a esmeralda Só tenho uma chance, amigo Nós devemos lutar E pagar muito caro Não tenho grana Nossa, que piada Mas, tá Vamos ver Esse é o único carro que tá aqui Você não acha meio estranho? Ok, né Oh não, tem outro churiço no parquinho Tem muitos churiços Oh não, ele tá vindo me atacar Socorro Eu acho que ele tá seguro Oh não, oh não, oh não, oh não Eu vi o churiço roubando Eu vi o churiço roubando Ele tava? Ele tava aqui Olha, não tem mais nada E agora, amigo? Ele vai pagar muito caro Vou pegar mais argolas para ficar mais rápido Mais rápido do que eu nunca Aham Tem certeza? A gente tem que cuidar pra eles não pegarem Os nossos anéis sagrados Porque senão Deu ruim Eu vou ir lá no final do mapa e já volto Tá bom Enquanto isso eu vou tentar pegar essa outra esmeralda Peguei Eu peguei essa outra esmeralda, amigo Ah não, o churiço tá aqui Esse churiço vai pagar caro Nós estamos numa invasão Nós somos alieninhos de nossos nichos Que vamos pegar as esmeraldas daqueles dois babacas Do Sironic e do churiço Outro churiço Cadê você? Eu tô aqui Onde é que você tá? Eu não sei Eu não sei Eu tô nessa cabana Perto da Dos nossos grandes anéis Ah Oi, oi amigo Oi amigo Eu não consigo ficar parado aqui Eu vou pegar mais anéis A bota dá mais Tem um anel vermelho aqui em cima Tá bom Eu vou tentar pegar, amigo Ah, eu já peguei Agora nós devemos se esconder, amigo Me segue Me segue Peraí Ai Como você morreu Bom, se você tivesse morto Você estaria É, você não poderia falar Cadê você? Onde você se escondeu? Ah, tá bom Tô aqui Em cima do prédio Então tá Eu vou tentar te procurar Peraí Ah, oi 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 Vem aqui Aqui é o lugar mesmo Tá Onde a gente Pode se esconder? Aqui em cima Eles não vão conseguir subir Eles são muito otávio Hum Não Eu tenho um lugar melhor Amigo Ok Eu tenho Ah Mas Ok Aqui é bem seguro, né? Então Vamos tentar Ficar o máximo aqui Vou tentar Dar o maior pulo Do mundo, amigo Ficar vendo Hum Que maior pulo Pulo do mundo? Porque quando Mais você corre Mais Mas Sim Mas Amigo Aqui a gente Tá bem seguro Feio Feio Ha Ha O outro Chuguiço É horrível Feio Cara Já me deu Nos neva Ha Você é horrível Quem tá falando Isso, hein? Quem tá falando? Quem tá falando? Ele come pneu Eu tô cansado Lembra Daquele dia Que você Caiu Deve ser verdade Eu sou um merda Não Você não é Não vai embora, amigo Não Amigo Não faça o que eu tô pensando Você não pode fazer isso Não Não canse dessa vida Eu vou Não canse dessa vida, amigo Eu consegui Não Amigo Eu consegui te resgatar De você ir lá Finalmente, mano Nossa, eu tô tão perto De olhar pra luz Mas não faz isso Não, 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 não Nossa, você sumiu Pronto A gente volta pra cidade Eu sei que lá não é Eu sei que lá não é Um lugar adequado Porque você quer se matar Então Eu vou me jogar Desse prédio Eu sou subindo Calma, tá bom Então É Vamos lá Eu tô escondido Eu tô escondido Ai, eles tão me comendo Ai, ai, ai Meu Deus Eles comeram Não naquele sentido, tá Mas, meu Deus O que ia acontecer Oh, não Oh, não Não Eu não acredito Não Amigo Amigo Não faz isso Por favor Ai Socorro Eles são burros E não conseguem Vim aqui em cima Ai Oh, não Cai Eu caí Eu caí Olha ele lá Olha ele ali Ele não tá me vendo Ele parece ser vesgo Mas tá Nossa, ele pulou muito alto Jesus Eu vou se esconder na casa dele Dane-se Agora a casa é minha Não Ele tá ouvindo tudo Como é que ele tá ouvindo tudo Tem ouvido o megafone Ah, não Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Tem esse outro churice do mal Ele não me viu Ele não me viu Ah, droga Mas ali tá a esmeralda A esmeralda do poder máximo Não Não A gente não vai conseguir Não, não Eu vou ter que pegar Peguei Vou dar o fora daqui agora Ai Vou dar o fora Vou dar o fora E se eu dar essa esmeralda pra ele Será que ele voltou normal? Espera, espera E se eu te dar E se eu te dar Essa A sua esmeralda Pega A esmeralda Eu tô normal Eu tô muito louco Você voltou normal? É você, meu amigo? Espera, eu tô um pouco tanto Cadê você? Peraí, pronto Cadê você? Você é meu amigo? Você Você é realmente ele? Eu tô em cima de um prédio Me protegendo Sei lá quem é você, velho Eu sou Eu sou seu amigo Amigo? Uhum Eu sou seu amigo É Cironic O ouriço mais rápido do mundo Eu sei que o seu nome é É É O ouriço Meu Deus Eu achei o sapato de alguém Eu acho que Alguém deve ter morrido Eu Então Eu peguei aqui o sapato Eu vou usar Nossa Me deixou rápido Então vamos Ah 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 Eu Já sei Eu vou pegar Agora que eu achei Esses anéis Eles podem É reverter tudo de mal O que acontece Lá vai eu 3, 2, 1 e Amigo Amigo Eu reverti tudo Não tem mais nenhum Flony A gente conseguiu Então eu vou guardar Mesmo assim Ok Guarda num lugar Agora Finalmente A gente conseguiu Eu acho que eu encontrei eles Só espero não ser tarde demais Ele está aqui Rá Rá Mas esse Muito bom.